Outro tipo de plugin muito útil é plugin de posts relacionados. Esse plugin ajuda a diminuir a sua taxa de rejeição, ajuda a acumular mais tráfego e ganhar mais assinantes. Ele exibe posts relacionados na parte inferior de cada post e muitas vezes vai levando os leitores de um post para outro, mantendo eles mais tempo no seu blog. Vamos adicionar nosso novo post. Related, esse é o nome do nosso post, como eu já falei, a lista de posts está aqui embaixo desse vídeo, a lista e os links para os plugins que vocês quiserem. Mas vocês podem estar adicionando aqui diretamente, vocês não precisam acessar eles no diretório do WordPress, vocês acessam diretamente por aqui para instalar. Vamos ativar o plugin, no thanks e o nosso plugin está ativado. Ele já vem para as configurações que são bem simples. Se você quiser desabilitar alguma categoria que você não quer que apareça em posts relacionados, tudo bem. Mostrar posts protegidos por senha, posts apenas nos últimos 12 meses, você vai configurando conforme a sua necessidade. opções de relacionamento de posts com posts e aqui é onde você quer mostrar os posts relacionados em posts, páginas, mídia. Também mostrar em arquivos, se você quiser, ok? Eu sempre escolho esse modelo aqui, tá? Você faz aqui algumas configuraçõezinhas, posts relacionados, imagem padrão, quando um post não tiver uma imagem padrão, tá ok? Sem posts relacionados para quando ele não encontrar nenhum post relacionado ao post que você está visualizando. E salva as alterações. Ele não vai aparecer nada agora no nosso post, simplesmente porque esse blog quase nem tem post, muito menos relacionado, certo? Mas ele já está aparecendo aqui, posts relacionados, ele vai aparecer que não tem nenhum porque ele não encontrou. Isso aqui foi o que eu configurei aqui, ok? Sem posts relacionados, tá? Mas a partir do momento que ele encontrar outro post que fale do mesmo assunto, sobre perda de peso, ou outro assunto relacionado, ele vai adicionando aqui os itens, tá ok? Então, como vocês podem ver, esse post também é bem simples e bastante útil para você diminuir a sua taxa de rejeição do seu blog, ok? Então, até a próxima aula.